Saudações a todos, meu nome é Jesus Real, sou médico, radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde, vamos conversar sobre este caso. Temos aqui uma tomografia computadorizada do tórax com contraste, janela de mediastino ou de partes moles. E aqui você já observa que há uma alteração bastante evidente, nós temos aqui a traqueia, aqui atrás da traqueia e o esôfago. E o esôfago com conteúdo aéreo é relativamente normal, mas vamos acompanhar, veja que o esôfago está dilatado, está dilatado e cheio de gás, isso não é uma coisa normal. Você consegue ver, principalmente em pacientes idosos e pacientes que têm refluxo, o esôfago um pouco dilatado com algum conteúdo aéreo, mas não tão grande assim, tão dilatado e com tanto gás assim. Vamos seguir o esôfago, portanto, o esôfago está aqui, veja aqui, esôfago, esôfago, aqui um nível hidroaéreo, aqui líquido e a parede do esôfago já um pouquinho espessa. E aí, de repente, olha só, isso aqui já é um espessamento importante da parede do esôfago, aqui à esquerda. Veja só, tudo isso aqui é espessamento da parede do esôfago, uma massa, aqui também espessamento da parede do esôfago, portanto, um espessamento excêntrico. E a parte mais escura aqui é a luz do esôfago contendo líquido. Veja, aqui dá para você ver nitidamente, aqui um pouquinho de gás na luz do esôfago e a parede do esôfago muito espessada e de forma irregular, né, de maneira excêntrica. Veja, você consegue acompanhar a luz e tudo isso aqui é espessamento da parede, até chegar no estômago. Portanto, temos aqui, provavelmente, um processo expansivo, uma neoplasia esofágica. Esse paciente, em seguida, foi submetido aí a um exame baritado, né, um esôfago grama. Nessa porção, temos um esôfago praticamente normal, talvez um pouco dilatado, um pouquinho distendido, mas a superfície mucosa dele está normal, está lisa, isso aqui é o habitual. São ondas peristálticas aqui. Aqui no perfil nós temos algumas falhas de enchimento, mas a superfície está bem lisa, bem lisinha, completamente normal. Aqui, pegando a porção inferior do esôfago, você vê que tem um nível hidroaéreo, né, o bário está tendo dificuldade para passar, então se acumula aqui, o esôfago está realmente dilatado, a mucosa aqui está normal, mas aqui, você acompanhando aqui, você vê já as irregularidades aqui na mucosa. Então, essa é exatamente a região onde tinha a massa que a gente viu na tomografia computadorizada. E tem essas irregularidades na mucosa, na superfície aqui. Olha só aqui, do outro lado também, veja que não está irregular. Compare com isso aqui, isso aqui está normal, isso aqui é uma superfície normal, normal, normal. Aqui tem uma irregularidadezinha, aqui mais irregularidade. Veja, aqui está normal, normal, e aqui totalmente irregular. Então, essa falha de enchimento é o processo expansivo infiltrativo no esôfago. Aqui a gente vê com muita nitidez, né, essa falha de enchimento, essa irregularidade, é o processo invasivo aí, infiltrativo no esôfago, um carcinoma esofágico. Ok? Então, nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo.